É, não é verdade? Porque a gente tem que ser honesto. Por isso que o senhor, nessa idade, o senhor está forte e firme assim. Porque o senhor carrega bondade no coração. Perfeitamente, a gente faz tudo o que pode com uma pessoa. E qualquer pessoa que precisar da gente, vai precisar o que for para ajudar, fazer o que for para isso. Porque é uma coisa que graças a Deus, Deus nos ajuda tanto que eu não preciso disso aí. Precisa só da saúde. Eu vou entregar para a pessoa que é o dono. Olha que glória. Então, porque a gente descobre. Vai indo, vai indo e descobre. Eu já gostava do senhor sem conhecer o senhor. Agora, pessoalmente, gosto mais ainda dessas palavras que o senhor está passando para mim. Então, a gente brinca. A minha vida inteira, Deus me ajudou para a urbanidade. Eu trabalhei na minha profissão. Pedreiro, eu sou pedreiro. Eu trabalhei 63 anos. Mas, não é igual a turma de hoje, não. A coisa era trabalhada.